Quero ver se meu pai vai ganhar Espera, tem um buraco aqui Ai, 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 o negócio caiu, cara Por que não caiu? Por que? Iupi, vídeo novo! Erru! Legal! Ah, tá, tá Aquela mira, raiz quadrada Deixa eu ver Tá, eu acho que se eu jogar bem ali Eu vou acertar E vou pegar um pokémon bem lendário Isso! Acertei! Ai, qual será que veio? Que pokémon é esse? É um morango? Não é de comer Esse daqui não é um morango E nem raro ele é Ah, vou continuar brincando, né? Ih Ai, errei, cara Como eu erro? É tão fácil Que brincadeira é essa que você tá fazendo? Ó Que que é? Ó a bolinha pokémon, deixa eu ver Mas não tem nada aqui dentro Eu tô brincando Ah Já entendi a brincadeira Ó Segue o mestre Eu já fiz essa brincadeira já Ia dar certo, mano Eu nem gostei É difícil Ninguém consegue acertar Vai Ó Aqui, ó Vou acertar Você já conseguiu acertar algum? Já Errou Errou Errou, errou Deixa eu, deixa eu Eu vou tirar o Pikachu Ó o cara Ia bater lá dentro, mano Eu ia acertar ali, cara Peraí Bolinha Acertar dentro do buraco Eu tive uma ideia Ah Não aceita perder e faz isso Quero ver se ele vai fazer alguma coisa Eu acho que ele que ficou com medo de mim De tão bom que eu sou E fugiu Vou continuar É agora Que eu vou ganhar do Lucas de novo Todas as invenções que eu faço Eu sempre ganho do Lucas Eu não tô conseguindo acertar mais nenhuma A hora que meu pai chegou e me atrapalhou Aí, errei de novo, cara Prontinho Agora eu vou mostrar para o Lucas Que eu sou melhor do que aquela brincadeira de jogar bolinha Essa daqui não vence nunca de mim, beleza? Ô, Lucas Ah, meu pai me atrapalhou Porque ele me gritou lá de baixo Eu ia acertar se ele não tivesse gritado O que que foi? Lucas Lucas Olha só Aqui Vem, 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 vem Tá bom, tô indo aí agora Mais uma invenção É claro que eu vou ganhar Eu sou um velhinho Ô, já tá aqui já, cara Isso, mano Acabei de chamar o cara Que ajuda de ser o cabelo abaixo O que que é isso? Ó, a brincadeira é o seguinte Ô, você vai arrebentar o negócio Antes de começar a fazer brincadeira, cara Temos duas bolinhas aqui Vamos começar pela vermelha A brincadeira é o seguinte Você tem que passar Não pode encostar lá Tem que ir puxando assim Se a bolinha cair dentro de qualquer buraco desse daqui Você perde Tá Se não cair, você tem que trazer ela Até colocar ela aqui dentro desse buraco amarelo Tá bom Beleza? Eu sou o primeiro, é, cara Não, não Não, eu fiz a brincadeira, eu sou o primeiro, cara Eu fiz o brinquedo Eu sou o primeiro Dá licença Dá licença Vamos lá, galera Deixa eu mostrar pra ele Eu já tremei dez vezes Quero ver o que você vai ganhar Coloca a bolinha aqui A bolinha vermelha Não, a bolinha vermelha Gente, se a bolinha cair Dentro do buraco aqui Perde, hein Tem que ir medindo direitinho Opa, pra cá Paciência é uma virtude Isso, embora Espera, espera Nossa, a bolinha passando a pera Mais rápido, mais rápido Não Não precisa de rapidez Ai, peraí Aqui não Aqui não Ah 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 Cara Esse buracão do meio aqui me atrapalhou Aqui, ó Tem duas bolinhas Tem duas bolinhas aí, ó Vai lá Eu vou com a branca Pode ser Coloca a bolinha branca Você vai dar sorte Toma as tuas cordinhas Eu vou conseguir isso e isso Vamos ver, galera Ô, quando você é perto assim Não pode abaixar assim Ai, pode fazer o que você quiser Desde que ela chegue lá em cima Impossível Ai, caiu Você esqueceu do buraco Aqui, cara Ó, deixa eu te mostrar Como é que se faz Vou pegar a bolinha laranja Não Essa bolinha vermelha Não me deu sorte, não Galera Vamos com a bolinha Laranja Vai lá Ela sai voando Ó, vamos lá Vai Olha aí Bolinha laranja Acho que essa é mais fácil de cair, tá Simbora, galera Desespero Tem um buraco aqui Ai, ai Ai Nossa, mano Sai fora Vamos lá, galera Tem que puxar O negócio aqui é Que vacilo, cara Nossa, velho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Parece ser fácil Mas manejar ali é difícil Vai, me dá a vermelha Vermelha Simbora A vermelha vai evitar a sorte Pera que eu quero ver Eu quero ver Tá, então deixa eu voltar, Ninito Pode ir Pode ir, vai Ó, tá passando Será que chega ali em cima, cara? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, 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 não Mentira Mentira Não Ah, colocou ladrido Seu soltudo Eu não tô funcionando, não Eu fui menos de mais ou menos Eu fui menos de 30 segundos Coloca lá que eu vou fazer a mesma coisa Não quero Coloca aí dentro Coloca aí Ó, gente Quero ver Vamos lá Bolinha, bolinha Me dê sorte Traga pra mim a sorte Quero ver se meu pai vai ganhar Espera Tem um buraco Ai Ai, ai Gosto caiu, cara Por que não caiu? Por que? Espera Ó, um ponto do Lucas, hein? Um ponto do Lucas Se o Lucas fizer mais um agora já era pra mim, galera Sou muito pobre Já era pra mim Ó, ó Perdeu, perdeu Vá o começo, só perdeu Não veio, não Nenhuma das minhas quedas Ele falou que tava valendo pra mim Cadê a bolinha? Vem cá, bolinha Vamos lá, gente Eu vou com a bolinha laranja de novo É porque eu falei que não valemos Ó Você falou que não valemos Boa Então eu passei de novo Arreda aí Arreda aí Fraga só Ai, meu Deus Ai Ai, quase Espera Me deu uma costada no bigode Ai, ai Foi aqui que eu perdi Ai, meu Deus Gente, tem que ter uma coordenação motora aqui entre os dois braços, hein? Isso, menino Ai, agora vai Agora vai Esse espirro aí não vai me atrapalhar, não Não Pera Se eu passar aqui nas últimas, eu já ganho Arreda Simbora Uh Cara, é só colocar lá dentro Vai Não Ladrita, galera Nossa Vai lá Ó Empatou Se o Lucas perder essa aqui, nós vamos Ó Ficou lá dentro Nós vamos de novo Se ele acertar essa Acabou a jogada Ai Cadê a bolinha? Deixa eu jogar pra cá pra você A A laranja dá sorte Vamos lá Essas outras aí não dá sorte, não Tom, só vence Cadê? Aqui Simbora, galera Olha aqui Impossível Ah, parou Quase, mano Impossível, impossível, impossível Não Ele pegou o jeito Tem que colocar lá dentro Conseguiu de novo Conseguiu de novo, galera É, minha gente Se eu tivesse treinado mais um pouquinho Eu ganharia E eu Que nem treinei Ganhei Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Eu acho que eu vou ter que inventar outra coisa Pra poder ganhar do Lucas Ah, já sei Tive uma ideia O quê? Não vou falar, não Vai ficar pro próximo vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E eu vou fazer outra ideia Que der seu ganho Vou continuar brincando aqui, né Ah, não esquece de deixar o like E se inscrever no canal, hein Uhul